Conta pra mim, você sofre com o vício da pornografia? Sim ou não? Você conhece alguém que sofre com o vício da pornografia? Se a resposta for sim, ou se você aí que tá me assistindo, se você gosta de aprender sobre o assunto, meu caro, esse vídeo aqui foi feito pra você, isso mesmo. E você sabe por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar pra você os principais efeitos da pornografia no cérebro, isso mesmo. Então, meu caro, se você quiser saber tudo sobre isso, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque praticamente todo dia tem vídeo novo. Se inscreve e ativa o sininho. E se você quiser apoiar o meu canal, ou se você quiser receber conteúdos exclusivos, não perca tempo também, vem aqui e seja membro do canal. Atualmente, tem milhares de pessoas completamente viciadas em pornografia. Isso mesmo, só que muitas pessoas sentem vergonha de falar sobre esse vício e acabam escondendo o vício. E eu nem preciso dizer pra você que o vício em pornografia é algo que destrói a vida da pessoa, destrói a vida social e muitas vezes destrói a vida emocional e até mesmo o relacionamento amoroso dele. Mas, enfim, por que a pornografia vicia tanto? Qual é o efeito ou os efeitos da pornografia no cérebro? Calma que eu vou te explicar. Vício em pornografia é algo que atinge diretamente o sistema de recompensa no cérebro. Anota isso aí. Quando a pessoa consome pornografia, quando ela vai lá e assiste pornografia, basicamente, ativa o sistema de recompensa no cérebro e libera o neurotransmissor dopamina. Isso mesmo que você ouviu. A pessoa passa a sentir prazer. E como a pessoa sente prazer em assistir a pornografia, além de todos os estímulos corporais, falando neurologicamente agora, quando a pessoa sente prazer, o que ela vai querer? Ela vai querer cada vez mais aquele prazer. Porém, acontece, assim como em outros vícios, acontece a adaptação do corpo, ou, no caso, a adaptação do cérebro com o vício. No caso da pornografia, o cérebro vai se adaptando com o vício. A pessoa que consome pornografia, ela vai precisar de cada vez mais estímulos, cada vez mais pornografia, ou com uma intensidade maior, para ter o mesmo efeito que ela teve na primeira vez. Isso é a adaptação do corpo com o vício. Ou seja, o sistema de recompensa dele, pra liberar a dopamina, vai precisar de cada vez mais pornografia. E esse fato da adaptação do cérebro com o vício em pornografia, é o que faz se tornar um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Por quê? Porque como a pessoa vai precisar de cada vez mais estímulos da pornografia, é aí que ela busca coisas mais intensas, é aí que ela busca um tipo de pornografia mais intenso, ou é aí que a pessoa busca algo novo. Ou seja, e vai entrando num ciclo vicioso. É aí que ela busca vídeos diferentes, é aí que ela procura algum tipo de conteúdo diferente, é aí que ela fica mais tempo vendo pornografia, e é aí que ela entra num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso é completamente perigoso, porque além dela ficar ali focada só naquilo, muitas vezes ela deixa de fazer as coisas do dia a dia dela. Ou seja, muitas vezes ela deixa de fazer as obrigações dela, e isso interfere diretamente na vida conjugal da pessoa. Por quê? Porque é a partir disso, que a pessoa tá no ciclo vicioso da pornografia, que ela entra num mundo imaginário. Ela acha que quando ela for se relacionar com o cônjuge dela, ela acha que vai ser igual na pornografia, e não vai ser porque ela vai ficar frustrada, e aí que gera inúmeros atritos no relacionamento conjugal dela. Deu pra entender como o vício em pornografia pode fazer muito mal? Deu pra entender como pode prejudicar a vida da pessoa? E deu pra entender que a pornografia gera dopamina, no sensação de recompensa no cérebro, e que a pessoa vai precisar de mais, mais pra gerar cada vez mais dopamina, e muitas vezes ela vai buscar conteúdos diferentes para ter a mesma sensação que ela tinha no início. Outra consequência interessante do vício em pornografia no cérebro, além da sensação de prazer e recompensa, que eu trouxe aqui pra vocês, é a interação do vício em pornografia no córtex pré-frontal. Isso mesmo, que tá diretamente ligado com foco e concentração. Isso mesmo que você ouviu. Então, muitas pessoas que são viciadas em pornografia, acabam, é óbvio que não são todas, porém muitas delas, acabam tendo uma consequência no foco e concentração. Por quê? Além da pessoa ter a vida prejudicada em vários aspectos, como eu já falei aqui pra você nesse vídeo, além da vida sexual e conjugal dela, muitas vezes até mesmo no trabalho, ou em outras atividades de vida diária, como trabalhar, como enfim, fazer qualquer coisa, ou até estudar, pode ser prejudicada. Porque a pessoa, o vício em pornografia, atua diretamente no córtex pré-frontal, e acaba prejudicando o foco e a concentração. Aí você imagina, uma pessoa quando perde foco e concentração, obviamente que isso prejudica a vida dela. E por que ela perde o foco e a concentração? Porque todo o foco dela tá direcionado para o vício, né? Isso acontece com qualquer pessoa que tem vício. Toda pessoa que tem um vício, seja esse vício qual for, o foco e a energia dela vai estar sempre virado para o vício, vai estar sempre ali no vício. Nesse caso, no vício em pornografia, é óbvio que não seria diferente. A pessoa fica focada no vício dela em pornografia, e isso dificulta no foco e concentração para outras atividades. Faz sentido pra você? Esses são os principais efeitos da pornografia no cérebro. Mas eu quero saber de você. Você sofre com o vício em pornografia? Não sofre? Você já fez algum tipo de tratamento? Se você sofre com o vício em pornografia, isso pode ser algo muito ruim, mas o lado bom é que você pode tratar com um tratamento especializado, focado ali, um tratamento que vai fazer você entender o teu vício, principalmente combater o teu vício com planejamento, pode ser muito útil para você. Através disso, eu tenho uma ótima. Uma ótima não, eu tenho uma excelente notícia pra você. Você aí que está assistindo pode ser o meu paciente, isso mesmo que você ouviu. Eu posso ser o teu psicólogo e te acompanhar nesse processo de superação do vício. Imagina só que legal você consultando, tendo todo o acompanhamento comigo. Sabe como isso funciona? É bem simples e acessível. Olha lá. Se você quer consultar comigo e se libertar do vício, e uma vez por todas, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Isso mesmo que você leu. Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram, já me segue lá, porque senão nem vou te responder. Me segue lá, Leonardo F. Teixeira. E me manda um direct. Me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu do YouTube e que você quer marcar uma consulta comigo. Lá a gente vai conversar e a gente vai marcar a tua primeira consulta, uma avaliação para você. Você só precisa de uma internet de qualidade e de um lugar com privacidade para você falar. Super fácil e acessível, independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja. Estou te esperando lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Comenta para mim aqui embaixo se você é viciado em pornografia, não é? Há quanto tempo você é viciado em pornografia? Deixa a tua história aqui, porque a tua história pode ajudar mais pessoas. Conta aqui embaixo e eu vou ler o teu comentário. Tá bom? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. Peraí, peraí, peraí. Não vai embora ainda. Clica nesse vídeo. Esse vídeo tá bom. Tenho certeza que você vai gostar. Clica e assista, tá? Um grande beijo. Tamo junto. E até o próximo vídeo.